Meia-noite A cruz na testa que o demónio não me impeça Nem de noite, nem de dia, nem à hora do meio-dia Boa nova vez, adeus, minha madrinha, mãe de Deus Já os galos cantam, cantam, já os anjos se levantam Já o Senhor subiu à cruz para sempre, amém, Jesus Os filhos dos homens em berço dourado E tu, meu menino, em palhas deitado Em palhas deitado, em palha esquecido Filho de uma rosa, de um cravo nascido Boa nova vez, adeus, minha madrinha, mãe de Deus Me fez a cruz na testa que o demónio não me impeça Nem de noite, nem de dia, nem à hora do meio-dia Boa nova vez, adeus, minha madrinha, mãe de Deus Já os galos cantam, cantam, já os anjos se levantam Já o Senhor subiu à cruz para sempre, amém, Jesus Os filhos dos homens em berços de flores E tu, meu menino, gemendo com dores Os filhos dos homens em berço dourado E tu, meu menino, em palhas deitado Boa nova vez, adeus, minha madrinha, mãe de Deus Que me fez a cruz na testa que o demónio não me impeça Nem de noite, nem de dia, nem à hora do meio-dia Boa nova vez, adeus, minha madrinha, mãe de Deus Já os galos cantam, cantam, já os anjos se levantam Já o Senhor subiu à cruz para sempre, amém, Jesus